Cadê as boneiras aí? Ela não tem culpa não Mas quando passa os comprometidos Leva cada brilhão Ela não tem culpa não Mas tem cabô que carrega Ela propanha o na imaginação É isso aí! A marca é o cabelão preto Na foto no espelho E ela aposta sempre antes de ir pra rua Duvido que não dá som nessa cintura Aô, morena Quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo Mexe com meu sentimento Aô, morena Quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo Mexe valendo Mexe com meu sentimento Balança eu, balança nós Balança os relacionamentos Balança eu, balança nós Balança os relacionamentos Ela é mais desejada que sexta-feira A marca é o cabelão preto A foto no espelho Que ela aposta sempre antes de ir pra rua Duvido um que não dá som nessa cintura Aô, morena Quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo Mexe com meu sentimento Aô, morena Quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo Mexe com meu sentimento Balança eu, balança nós Balança os relacionamentos Aô, morena Balança eu, balança nós Balança os relacionamentos Ai, menino Que jeito não Quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo Mexe com meu sentimento Balança eu, balança nós Balança os relacionamentos Balança eu, balança nós Balança os relacionamentos Ai, Brasília!